Fala, galera! Ligado aqui no GeoBrasil, professor Rodrigo Rodrigues na área, pra... quase não saiu, pra uma aula sensacional e incrível, está aqui, por gentileza, produção, redes sociais, Instagram, YouTube, você já está aqui, Facebook, Gmail, tá? E não esquece, compartilhe pra todo mundo, espalha pra geral, que esse daqui é o GeoBrasil, levando aquele conteúdo de qualidade aqui no YouTube, já preparo, ó, ó, ouviu? Estalou aqui, ó, prepara a musculatura, que a aula de hoje é sensacional. Esse tema, olha só, já vou falar minha experiência sobre esse tema, por favor, produção, tema de hoje, desenvolvimento sustentável, vou chegar pra cá, tira um print, já anota esse mapa mental que está um espetáculo e vai começar. Vem pra cá, o GeoBrasil, solta uma musiquinha aqui, que você escolheu. Se o choro já não toca, meu pantolim, diz que minha voz sufoca, teu violão, abrocharam-se as cordas, e assim desafina, e pobre da cima... Voltamos com tudo. Professor Rodrigo Rodrigues, daqui é o GeoBrasil, te fortalecendo pra você, obviamente, conseguir conquistar o teu objetivo. Assunto de hoje, desenvolvimento sustentável. E olha só, muito se fala hoje em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas é interessante você entender o que é isso. E mais, o contexto em que o desenvolvimento sustentável foi criado, isso também é importante pra gente. Então, sem mais, olha pra cá, produção, me ajuda, joga aqui pra gente começar a organizar o desenvolvimento sustentável. Pessoal, basicamente, é você conseguir, coloca aqui, produção, conseguir desenvolver a sociedade atual com os recursos que já existem, sem esgotá-los, para a próxima geração poder utilizar também. Show de bola, produção, ficou lindo, né? Eles gostam, eles gostam, tá? Então, galera, em resumo, vamos desenvolver o nosso país, vamos desenvolver o nosso estado, a nossa sociedade como um todo, utilizando os recursos naturais que aqui estão. Mas, ó, não esgota, porque a próxima geração também tem que utilizar. Então, explorar sem esgotar, para a próxima geração também poder utilizar. Bom, esse conceito em pauta, ele vai surgir pra gente na década de 80, em específico, em 87, no relatório chamado de Brutland. Brutland, bom, ele vai levar o sobrenome da, então, né, presidente, aí, ou presidenta, melhor dizendo, da Noruega, a Gro Harlem Brutland, tá? E ela vai ser uma das relatoras desse projeto, né? Lá também vai surgir, no relatório de Brutland, um documento muito importante, chamado Nosso Futuro Comum, onde nós iremos estabelecer algumas metas e objetivos para conseguir levar a sociedade ao chamado desenvolvimento sustentável. O que é curioso é que esse conceito, ele vai aparecer pra gente na década de 80, 87, opa, final da Guerra Fria. Então, você já observa um processo neoliberal e um processo do capitalismo em sua vertente globalizada muito acelerada, tá? Fica atento a essas questões que envolvem globalização e meio ambiente, beleza? Agora, pensar em desenvolvimento sustentável não é só, obviamente, deixar a floresta de pé. Não é só jogar, olha, não pode jogar o lixinho no chão. O desenvolvimento sustentável hoje é o dia da água. Não vamos desperdiçar água. Vamos escovar o dentezinho aqui mais rapidinho, pra não desperdiçar água. Ó, é... Vamos preservar a natureza. Abraça a árvore, eê... Gente, cai entre nós. É importante o movimento de preservação ambiental? Lógico que é. Só que como falar em um desenvolvimento sustentável no mundo onde ainda existe pobreza, fome, miséria, desemprego? Como eu posso pensar em deixar a floresta em pé e preservada se falta alimento na mesa? Se ainda acontece um etincídio? Se ainda tem questões a ser debatida e enfrentada sobre um totalitarismo? Quando a nossa democracia ainda está em xeque? Como falar em um mundo sustentável, onde hoje o que encontramos é uma sociedade do ter e não do ser? É uma sociedade pautada no consumo. Você só tem valor pelo que você tem. Como pensar em um mundo sustentável, se é uma grande valorização dos bens materiais? Como pensar em um mundo sustentável, se ainda tem o analfabetismo? Se tem criança passando fome? Se a saúde é precária? Como pensar num mundo sustentável, se você não levar em consideração as questões sociais? E eu te faço um convite à reflexão. Você é meio ambiente ou faz parte dele? Conta pra mim. Como pensar em meio ambiente se você não consegue enxergar que agora a sala de aula que você está, agora o teu quarto, a tua cozinha, enfim, o ambiente que você está agora, esse ambiente que eu estou gravando aula, também é meio ambiente? Eu não posso pensar só no meio ambiente na Amazônia, na floresta, no rio, não. Eu sou parte do meio ambiente, eu sou matéria viva, que tem aqui são células. Eu sou o meio ambiente, então eu sou e também faço parte. Nós temos que nos enxergar, nos enxergar dentro, presente da perspectiva ambiental. Não posso dissociar. E o Brasil, a partir dos anos 90, basicamente com a Eco 92, a gente começa a ter um diálogo onde o meio ambiente representa uma qualidade de vida. A Eco 92 vai ser um marco no Brasil, um marco também a nível mundial. Então, como pensar no desenvolvimento sustentável, onde a minha base energética ainda é um combustível fóssil? Eu preciso pensar em alternativas, em fontes renováveis, não poluentes, para atingir o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, ele passa pela lógica social, econômica e o óbvio, o ambiental. Pessoal, é comida na mesa, é fim da pobreza, é a economia se desenvolvendo respeitando a natureza. E a floresta de pé, é rio não poluído, é acidente, tragédia, crime ambiental não acontecendo. Tudo que nós temos aqui agora vem da natureza. E o que nós ofertamos à mãe natureza? Pensa um pouco, será que há necessidade desse consumo exacerbado? E digo mais, com o modelo atual socioeconômico em que vivemos hoje, é possível pensar em um mundo sustentável? Quais são as tuas ações sustentáveis hoje, para deixar o mundo melhor para as próximas gerações? Então, o primeiro passo para mudar o mundo é mudar a sua atitude. Essa é uma grande reflexão e a contribuição que quero trazer aqui para você, na perspectiva de um desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade como um todo, social, ambiental e econômica. Foi? Agora é o quê? A hora do desafio GeoBrasil. Quero ver se você é capaz. Chegou aquele momento importante, o desafio GeoBrasil. Produção, questão na tela. Vem comigo, gente. Questão maravilhosa para você. A inevitável devastação ambiental, decorrente do processo de desenvolvimento industrial, é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um conceito, que é o desenvolvimento sustentável. Bom, o uso dessa expressão tem a finalidade de quê? Pessoal, o desenvolvimento sustentável. Produção, vem para cá, por favor. Desenvolvimento sustentável. Desenvolver a sociedade atual com os recursos que aqui existem, sem prejudicar ou sem desmatar ou sem arruinar. Para a próxima geração poder fazer o quê? Utilizar também. E isso na perspectiva, eu conversei nesse vídeo. Eu falei para você que a perspectiva social, econômica e ambiental. Gabarito, produção, joga na tela, não tenho mais nada para falar para você. Gabarito, letra D de Dians. Propor a conciliação do desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento é econômico. Vem para cá, produção. Econômico com o meio ambiente. Aí sim, o desenvolvimento é sustentável. Show! Eu espero que você tenha gostado. Eu te encontro aqui no canal GeoBrasil. Espalha para todo mundo. O GeoBrasil veio e veio para ficar, né? Toda quarta-feira e todo domingo, um vídeo novo para você. Um forte abraço, um beijo grande. Eu fui. Produção, a mudança do gabarito. Você gabaritou com você. Levanta, levanta, ó. Pronto, gabaritei. Peguei essa aula Toperson. Aula Toperson. Aula Toperson, gabaritei. Vem comigo. Solta o... It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. When I see you hangin' about with anyone. It's not unusual to see me cry.